Debalho difícil, David Luiz não é longe, a parte de David Luiz, a recuperação do tiro de David Luiz e Chelsea marcam, após 10 minutos do jogo, da bola. Descendência da costa do Marfim para este Bacaioco, uma bola que é mal jogada, como vimos, e veremos o que é que agora faz morada. Tentar disparar, alguma sorte e o segundo golo num lance de muita, muita... Não fez, isso também agora bem, Kolarov, atenção, o remate e o golo, espetáculo Kolarov, grande iniciativa, também com alguma oficina. Tem 11 vitórias de fase de grupos, bola já batida, Kolarov e o golo, e é a cambalhota completa, é o bicho de David Luiz. E como o jogo mudou, agora tem que atacar a Subiricueta, Fábregas, Pedro Rodrigues, cruzamento, cabeceamento e o golo. É o golo de Eden Hazard, o pequenino fez o golo de cabeça e aí está a resposta do Chelsea.